Salve o pai Joaquim de Angola! Adorei as almas! Salve o pai Joaquim de Angola! Da riqueza que a terra tinha pra dar O som das correntes, melodiais ali torturar No céu já não percebi a lua brilhar E o mar se calou ao vê-lo chorar Pedindo azame supremo pra vir lhe salvar Ó meu Senhor, ó meu Senhor Tenha piedade de mim, por favor Ó meu Senhor Tenha piedade de mim, por favor E lá do alto, uma luz branca desceu Com a forte fé do negro O milagre aconteceu Em Aruanda, tem a liberdade que tanto pedia Hoje ele vem no terreiro Trabalhar com alegria Pai Joaquim de Angola Liberto da escravidão Vem abençoar nossa banda E nos dar sua proteção Pai Joaquim de Angola Liberto da escravidão Vem abençoar nossa banda E nos dar sua proteção E nos dar sua proteção Vamos